se movimentar, se preparando para o Geal. E em Santana do Mundaú, a escola estadual Manuel de Matos vai fazer seletiva com os atletas nesse domingo, dia 12 de maio. E o educador físico da escola, o professor Jaidan Jonas, fala com os amigos do programa Hora do Alagoano desse momento de preparação dos atletas, dos estudantes que vão representar a escola. De Santana do Mundaú, no Geal de 2023. Boa tarde para você, Jaidan. Boa tarde, amigo Kleber Marques e ouvintes do programa Hora do Alagoano. Aqui quem vos fala é o professor Jaidan de Educação Física. Quero convidar todos para o próximo dia 12 desse mês, vai acontecer lá em Santana do Mundaú, a Copa Manuel de Matos de Futsal. É uma seletiva dos alunos da escola Manuel de Matos para o Geal, Jogos Estudantis de Alagoas. Com o apoio da direção da escola, estaremos lá presentes e fazendo um grande evento. Um abraço. Valeu, Kleber Marques. Muito bem, você que é atleta, que é estudante da escola estadual Manuel de Matos, vá se preparando aí, fazendo a sua atividade física, a sua dieta, para domingo participar da seletiva. O Geal é um evento fantástico, né? Eu participei quando estudante do Centro Educacional Antônio Gomes de Barros, né? Representei a escola Moreira e Silva na categoria de handebol masculino. E o Geal só me traz muitas saudades, porque são momentos de muita alegria, aquele reencontro entre as escolas estaduais, né? A participação do interior, né? E os artistas do interior que estão brilhando agora na capital, que antigamente predominavam muito as escolas da capital, mas estamos vendo que o interior já vem se destacando há muito tempo nos Jogos Estudantis de Alagoas, que são organizados pela Secretaria Estadual de Educação. Está chegando a hora, e eu quero aqui já mandar esse abraço ao professor Jaidan Jonas, educador físico da Escola Estadual Manuel de Matos, que você aí possa ter uma boa sorte na escolha dos atletas que irão participar. Falando em Santana do Mundaú, nós vamos aproveitar o quadro...